João Júnior, vai ficando pra trás o João, pênalti, pênalti para o Atlético. Obina, correndo pra bola, pra bater com a direita, Obina, gol! Gol do Atlético, Obina! Renan Oliveira. Boa bola para o Obina, vai encarar a marcação, Obina, perna esquerda, gol! Gol do Atlético, Obina! Evandro, o toque pro Renan, com a direita, Renan, gol! Renan Oliveira. Tá valendo, Tucho, dentro da área, rolou, olha o gol do Vila! Gol! Varley! É gol do Vila Nova!